Agora uma notícia para os fãs do boneco de madeira mais famoso do mundo. O trailer de um novo filme do Pinóquio foi divulgado. O novo filme do boneco de madeira, que deseja ser menino, promete seguir à risca a história escrita por Carlo Collodi em 1883. Destaque para o ator Tom Hanks, que interpreta Gepetto, o carpinteiro que criou o boneco. Pinóquio é a história de um boneco de madeira falante, construído por Gepetto. Após o pai ser preso, o boneco inicia uma grande aventura ao lado de um grilo falante, com o sonho de se tornar um menino de verdade. Mas o boneco tem um grande defeito, é muito mentiroso. Pinóquio chega no dia 8 de setembro às plataformas digitais da Disney.